Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu estou aqui por um bom motivo. Eu estou aqui para poder falar um pouquinho do canal do Genesiano. Genesiano é um rapaz que anda com uma câmera em ação. Segundo lá, a exposição do canal dele diz o seguinte, né? Que qualquer movimento interessante para muita alegria e diversão é que essa câmera atua. Então, por exemplo, se ele vê um passarinho voando, ele grava. Se ele vê um calango, ele grava. Se ele vê um peixe fora d'água, ele grava. Se ele vê um jegue berrando, ele grava. Então, esse é o Genesiano. E hoje, por sorte, o que ele fez? Então, tudo enquanto é coisa importante para ele, ele grava. Então, hoje ele estava no povoado de Amargosa, em Esperantina. E de repente, quando ele olha, e com a câmera dele em ação, quem ele vê? A personagem do Chico Museu. Quem é a personagem do Chico Museu? Valdina. Então, todos sabemos que Valdina, ela ficou por quanto tempo na linha de frente do canal do Chico Museu. Valdina foi conhecida pelo mundo inteiro. Então, ele colocou que ela é a personagem do Chico Museu. Eu digo que ela é a protagonista. Porque ela foi uma personagem muito importante. Que todo mundo torceu pela vida dela, né? Torceu por um final feliz. Porque, inclusive, ela disse, na hora que estava no ponto de tudo desabar, ela disse, né? Sempre, ela não desiste, porque sempre há uma luz no fim do túnel. Então, olha bem. Quantas pessoas estão aí hoje escrevendo a história do Chico Museu? Se Chico Museu hoje quiser escrever a sua novela, ele pode tranquilamente escrever, porque personagem é que não falta. Ele tem enredo, ele tem desfecho, ele tem gente. Ele pode ser o diretor dessa novela da TV Cultural, tranquilamente. Eu tenho a certeza que breve, breve, vai aparecer alguém aí para escrever essa novela do Chico Museu. Porque, na verdade, ele merece. Porque, olha, eu não conheço ninguém que faça esse trabalho que Chico Museu está fazendo. Quantas pessoas Chico Museu está aí, né? Trazendo, fazendo com que eles venham perceber que vale a pena viver. Quantas pessoas que estão lá no fundo do poço e Chico Museu, com a sua câmera simplesinha, ele consegue ajudar essas pessoas, né? Então, às vezes, ele tira até dele mesmo para poder ajudar as pessoas. Então, Chico Museu, eu tenho a certeza que breve, breve, você vai escrever a sua novela, porque a sua história, todo mundo já está escrevendo. E eu tenho a certeza que tem gente já com o papel na mão, já, preparando algo importante para poder relatar os fatos existentes nessa novela. Então, pessoal, este é o meu conteúdo de hoje. Não adianta vocês falarem nada, porque, olha, eu não vou conseguir calar a boca, porque falar do Chico Museu, gente, é maravilhoso. Porque, eu tenho uma irmã que diz o seguinte, se me contarem alguma coisa, eu só conto, pedir segredo, eu só conto para duas pessoas, para Deus e o mundo. E aquilo que eu vejo de Chico Museu, ou de qualquer outra pessoa, eu só conto para duas pessoas, para Deus e o mundo. Quando eu jogo aqui no YouTube, não vê quem não quer. Então, olha, Chico Museu, por mais que ele queira se esconder, não adianta, porque o nome dele já está feito. Ele já fez o seu nome, né? E os personagens dele estão aí. Então, hoje, Valdina está mais sumidinha, por quê? Porque hoje, Chico Museu está dando ênfase a outros personagens, porque, na verdade, na história de Chico Museu, tem muitos personagens. Então, gente, é o meu conteúdo. Deixa bastante like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E, no mais, beijãozão para todos vocês, principalmente para o genesiano, que me fez conhecer o povoado de Amargosa. E, através de genesiano, muita coisa bonita estou conhecendo em Esperantina. Bye, bye, pessoal. E fique na paz. Até.